Música Câmara de São José dos Campos entrega a medalha mérito educacional à instituição filantrópica Edenlar. A solenidade de entrega da medalha mérito educacional ao Edenlar das crianças contou com a presença de vereadores e vários funcionários da instituição. Deus levanta homens e mulheres para atividades e indubitavelmente Deus colocou-os à frente de um projeto de 80 anos. A instituição mais antiga de São José dos Campos na área filantrópica. Na verdade o poder público muitas das vezes tem muitas obrigações, mas não consegue dar conta das suas obrigações. É na área de saúde, de educação, na questão social. E nós vemos o que? Que somente funciona se o prefeito, o governador ou o presidente procurar entidades para poder alcançar os objetivos que a sociedade precisa. E graças a Deus nós temos aqui em São José dos Campos o Edenlar. Hoje o Edenlar, nos seus 80 anos, demonstra para a cidade toda a sua força, sua pujança e principalmente o trabalho filantrópico que resgata vidas, oferecendo às crianças as oportunidades que surgem da orientação social, educacional e espiritual. A medalha foi concedida em comemoração aos 80 anos de fundação do Edenlar. Os nossos sinceros agradecimentos ao vereador doutor Macedo Bastos, pela brilhante iniciativa desta propositura, aos seus pares que aprovaram unanimemente a digníssima presidente desta Casa de Leis, doutora Naomi, pela acolhida e principalmente a toda a comunidade de nossa querida São José dos Campos, que tem participado do nosso crescimento no decorrer destes 80 anos e suprindo todas as nossas necessidades para atendimento com excelência às crianças carentes. Ao som do Clube do Choro Pixinguinha, servidores municipais que dedicaram anos de trabalho para a comunidade joseense foram homenageados na Câmara Municipal. Nada como uma bela música para dar o tom a uma bela homenagem. Cerca de 200 servidores públicos foram homenageados na Câmara por seus serviços prestados à cidade de São José. A solenidade foi destinada aos servidores aposentados entre 2013 e 2014, Além da homenagem, o evento serviu para reencontrar velhos colegas de trabalho e matar a saudade. Durante o encontro, o Clube do Choro Pixinguinha brindou os participantes com belas canções. Entre uma música e outra, os aposentados receberam diplomas pela dedicação e relevantes serviços prestados à cidade. Em nome de todos os vereadores, agradecer vocês pelo trabalho que vocês fizeram para a nossa cidade. Em nome de todos eles, porque essa homenagem é em nome dos 21 vereadores, é o nosso reconhecimento, nosso agradecimento, não só pelo trabalho, mas pela dedicação, pelo amor, que vocês sejam felizes. Porque é isso que os trabalhadores, quando trabalham a vinda inteira na aposentadoria, querem ser felizes. Então, acho que esse é um processo importante. Então, nesse momento que a gente está aqui, nós queremos dizer, sejam felizes e muito obrigada. Durante o pinga-fogo de terça-feira, os vereadores debateram sobre fiscalização, esportes, educação e saúde. Veja como foi. Teve ampliação da unidade na UBS do Parque Industrial. O investimento aumenta a capacidade de atendimento, garantindo mais rapidez no atendimento das consultas e no tratamento na unidade. A UBS foi ampliada em 150 metros e outros 75 metros quadrados que receberam adequação. Então, em mais de 200 metros, ela contempla mais dois novos consultórios, além de novas salas de espera, recepção e de vacinação. Além dos novos sanitários e os setores administrativos. Essa foto, vereadores, é uma pessoa de 80 anos que me trouxe. Ela foi renovar a carteirinha para idosos no transporte, o setor da rodoviária, o setor da Secretaria de Transportes, que renova a carteirinha para o idoso andar gratuitamente no nosso município de ônibus. E ela demorou duas horas e meia para pegar a sua carteirinha. Eu já fiz um ofício diretamente para o Secretário de Transportes. E, nesse ofício, a gente está colocando algumas ideias para a Secretaria de Transportes tentar melhorar esse serviço. Olha que beleza que ficou o ginásio de esportes do Jardim Murumbi. Como vocês podem ver, aí plena atividade, fazendo a reforma, fazendo a vistoria, para mostrar para a comunidade a qualidade que foi feito aí este trabalho. Nós tivemos uma majoração no valor, bastante grande, bastante substancial, no que diz respeito à coleta de lixo no nosso município. E aí, para justificar e para argumentar esses valores bastante grandes, eles colocam uma série de serviços nesse escopo do contrato para tentar justificar a majoração de 10 milhões para 60 milhões. Aí, então, eu fiz requerimentos perguntando ao município, perguntando ao URBAN o valor de cada serviço que está apresentado, tentando justificar, então, a majoração desses valores. Porque é um absurdo o que acontece aqui. O PEV é o ponto de entrega voluntária, chamar a atenção da nossa população. Temos um total de 11 na nossa cidade. Vamos, então, aí, chamar a atenção da nossa população para que a gente possa fazer o descarte correto. Jogar o entulho, na verdade, nem jogar, é entregar o entulho nos PEVs que serão distribuídos de forma adequada. É bom que alguém venha explicar aqui, um gabinete do prefeito, uma reforma de gabinete, custar 2 milhões de reais, enquanto uma unidade de pronto-atendimento, uma UPA, UPA Sudeste, 4 milhões e meio. Foi anunciado o corredor de ônibus do Santa Maria. E o prefeito foi mais longe. Ele foi lá, anunciou o asfalto no bairro todo do Santa Maria e do Santa Hermínia. A reforma do Estado de Martins Pereira, na época, 12 milhões de reais, a imprensa agora traz a 18, essa majoração de valores. De 12 milhões para 18. Não foi nada além do necessário. Aqui não teve nada de padrão FIFA. Eu estive presente, acompanhando todo o processo da planta do estádio, da reforma. Ele foi modernizado e adequado para receber jogos da Série A2, jogos da Série A3, e jogos da primeira divisão, se o time vier a subir. Foram feitos cabines que não tinha, departamento médico, que era um lixo, os banheiros para a população usar, sala de fisioterapia, academias, enfim. Toda a estrutura necessária, nada mais além disso. Então não houve nenhum exagero de gastos no estádio Martins Pereira. A bancada do PSDB vai fazer uma vistoria nas obras do Martins Pereira. Seremos acompanhados por um profissional, um engenheiro, e a gente deixa aberto para os vereadores, qualquer vereador da situação que quiser nos acompanhar nessa vistoria. Espero que a administração pública abra o Martins Pereira para que a gente possa fazer essa vistoria e tirar dúvida por que desses 6 milhões a mais. Eu estive na sexta-feira aqui, numa reunião aqui, para discutir o combate à evasão escolar. Então eu acho importante isso, fazer ações para que a nossa educação avance no Brasil. Uma faculdade de medicina está sendo liberada para ser feita em São José dos Campos, um marco histórico que nós sempre lutamos, a cidade sempre lutou por uma universidade, por uma faculdade de medicina. Estamos conseguindo esse feito. É os cursos técnicos que o governo federal está investindo aqui. É a parceria da Prefeitura Municipal com o SENAI para cursos de primeira qualidade para os nossos jovens. As nossas escolas municipais estão se modernizando. E eu tenho certeza que seremos a cidade com uma tecnologia, com uma educação de primeiro mundo. Primeiro mundo. Já que está se falando aí da valorização do professor, eu queria falar a respeito de um concurso que está fazendo-se agora, de um e-mail que eu recebi, que antigamente os professores, que tinham dupla disciplina, português, inglês, história, geografia, matemática e ciências, eles faziam provas em dias diferentes. Agora juntou tudo no mesmo dia. Eles também estão reclamando que o concurso tem duração de um ano. Sempre foi dois anos e prorrogava por igual período. Os professores têm para prestar esse concurso 30 livros para ler em um mês. Então dá uma bibliografia imensa, sem tempo de fazer uma leitura, de fazer uma análise, de fazer uma assimilação do que está lendo. São José dos Campos já mostrou ser apaixonado pelo basquete, e ali a gente mostra que está travado. Com o mercado aquecido, São José Basquete ainda aguarda orçamento para fazer as contratações da próxima temporada. Para quem não sabe, todos os jogos têm 2.500 pessoas seguindo direto, ali do ginásio, ali em Neu de Moura, fora as pessoas que acompanham por televisão, que gostam do basquete. Então esse é um assunto que o povo de São José gosta. O basquete não trabalha só com os profissionais que a gente vê na televisão, vê no ginásio. Tem toda uma categoria de base, desde os seus 14 anos, que trabalha com crianças, que podem chegar a ser profissionais. E o mais importante, quando você trabalha com categoria de base, você afasta as crianças da rua, consequentemente afasta das drogas. O basquete hoje custa para a cidade de São José dos Campos aproximadamente 6 milhões de reais. Ou seja, um trabalho que é feito com as divisões de base da nossa cidade, o FADEMP, enfim, com a meninada da cidade e atende mais de 1.200 crianças, não custa nem a metade que é gasto com basquete de São José dos Campos. É justo gastar por ano 6 milhões com basquete na nossa cidade, jogadores ganhando 40 mil reais, 60 mil reais. Nós poderíamos estar aumentando o atendimento a essas crianças de 1.200 para até 2.000, 3.000 pessoas. Acho que esse trabalho seria um trabalho mais louvável do município. Nós estamos, inclusive, para trazer para essa casa uma modernização da lei do FADEMP. E essa modernização justamente é para que o FADEMP possa contratar serviço de agência, as equipes possam. Porque cada uma dessas equipes tem os maiores orçamentos. E o maior tempo de exposição na mídia, e, obviamente, com o maior tempo de exposição na mídia, tem mais condições de captar patrocinadores, patrocínio direto, que elas tenham também o seu departamento de marketing. Não é aceitável que não tenha um departamento de marketing que traga um real sequer para essa equipe. E assim para outras equipes. Eu estive no bairro do Bom Sucesso ontem, na reunião da UBS, e lá, no bairro Bom Sucesso, não está tendo o serviço do médico em casa, o atendimento médico no domicílio. Por quê? Curiosamente, está faltando o motorista. Tem o carro, tem os profissionais, e está faltando o motorista. E lá, falando um pouquinho do programa Mais Médicos, lá foi trocado um médico de carreira, concentrado, um médico que tinha muito tempo de carreira, para um médico estrangeiro. Um médico que vem de outro país e não precisa comprovar a sua capacitação. Nós estamos vendo aqui um exemplo do como vai a saúde de São José. Uma família com uma pessoa acidentada foi dentro da UPA lá, pediu uma bolsa coletora Urupen. Aí a enfermeira falou que não tinha, que era para lavar e reutilizá-la. O menino, a mãe, santa ignorância, lavou, reutilizou, o menino pegou uma infecção, depois foi para a UBS, para pedir a mesma bolsa coletora Urupen. O enfermeiro que atendeu lá, não sei se foi o enfermeiro ou o médico novo que chegou lá, mandou usar a garrafa PET. Como que pode faltar uma bolsa coletora e mandar usar a garrafa PET? Isso é o fim do mundo. Se você quer rever as sessões plenárias e outros vídeos produzidos pela TV Câmara, acesse o site da Câmara no YouTube. E ainda nesta edição, a Marcha dos Vereadores em Defesa do Rio Paraíba do Sul e o resumo dos projetos votados na sessão ordinária de quinta-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho